Música Saudações, nepebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube e hoje trago-vos aqui mais um episódio de Jurassic World Live. A nova aplicação é a realidade aumentada que utiliza então os mapas do Google. É um Pokémon Go, mas relacionado com os dinossauros da Jurassic Park barra Jurassic World, em que tu procuras os dinossauros e eu desbloqueei uma cena nova. Portanto, nós vemos aqui que temos várias cenas, temos aqui os eventos criaturas lembrantes, eventos que acabam em X tempo. É muito fixe, mas isto tudo requer microtransações e as transações são caríssimas à bruta. E depois temos aqui as incubadoras. Nós podemos comprar as incubadoras ou podemos esperar 2 horas e 44 minutos até uma nova incubadora normal, digamos assim, que nos dá algumas coisas estarem tão disponível. Depois, temos aqui as nossas criaturas. Eu já fiz aqui alguns... Temos montes de criaturas para encontrar, novas a chegar. E pessoal, aqui as roxas são... As roxas são as lendárias. Nós temos aqui, por exemplo, o Idominus Rex. Que é necessário algumas cenas como, por exemplo, um T-Rex de nível 15 e também um Raptor de nível 15 fazer, então, a fusão entre as duas criaturas, os dois dinossauros, para ter, então, o Indominus Rex, que é um dinossauro lendário. Isto é muito complicado, vai levar bastante tempo e, basicamente, é isto. Este tibre é intensamente agressivo e inteligente. Chega a 4 metros de altura e 15 de comprimento. É capaz de se comunicar com Raptors e de se camuflar. Ok, está muito bom. E temos aqui outros que todos os roxos que vocês veem são criaturas que... Portanto, os que eu tenho aqui a imagem em preto e branco, aqui, nesta zona... Ah, vocês não vêem. Portanto, este aqui são criaturas que ainda não vi. Aliás, já vi, mas não as capturei. E estas aqui são todas as criaturas que ainda não vi. São bastantes. E as lendárias são, então, as que estão a roxo. A minha equipa já conta aqui com o Apatosaurus, o Stegosaurus, o Raptor, o Mangiososaurus, o Nundosaurus, o Elcifolarius. E temos aqui alguns dinossauros de coleção que eu, por acaso, não sei se são bons ou se são maus. Porque isto aqui... Dá para modificar. Dá para substituir aqui os nossos dinossauros. É verdade. Mas eu não sei até que ponto isto é bom. Porque eu desbloqueei este modo aqui. O modo de batalha. Faltam 4 minutos para apanhar aquilo. É estes 4 minutos que a gente vai aproveitar para fazer o modo de batalha. E o modo de batalha consiste em quê, pessoal? Consiste em aproveitar todas as características de uma aplicação que existe de muito sucesso no Facebook e nos telemóveis que passou... Primeiro que se saiu no Facebook depois passou com uma aplicação para telemóveis e tablets e agora é incluída neste Jurassic World Alive. E o que é que consiste nisto? Nos combates e a aplicação que eu estava a falar é o Jurassic Park Builder que agora também tem a sua versão nas consolas IPC através do Jurassic World Evolution. Portanto, o Jurassic Park faz mais um ano este... em 2018 e agora vamos ter que escolher aqui uma criatura e está no auge e não me escolhiu nada de jeito. Temos aqui o Apatosaurus de 1954 de vida o Alosaurus de 1400 o Raptor de 667 é fraco mas é o mais rápido e temos aqui o El Ciflalo o El... 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 Estou aqui? Oh, caralho, você vai já com esta. Deixa-me sair até cá primeiro. Boa. É isso! 400 é bom. 800 e tal de dano. Acho que tem que levar outra. 200. Aí, vamos já desta para melhor. 200. Aí vamos perder. Portanto, quem chegar às primeiras 3 vitórias ganha. Ele já tem uma. E agora o que é que nós vamos escolher? Vamos escolher o Alassauro? Bond Crusher? Supostamente... É ele que ataca? Não? Sou eu? Posso achar tempo? Yes! Boa! Ele agora vem com um Dinossauro novo? Estegossauro. Estegossauro. É complicado o Estegossauro. Não é muito fácil contornar a defesa deste Dinossauro. 400. 400 e tal. Ok, vamos ter que usar este. Vamos ver se aguentamos. Mas com o Herbifor consegue morder com tanta força, meu Deus. Crítico? Ok. Nós, se calhar, aguentamos. Ou, se calhar, não. Derrubou-me o Alassauro. Não está muito famoso. Isso que é, vamos usar aqui o nosso Velociraptor. Por favor, não ataques primeiro. Por favor, não ataques primeiro. Eu não percebo bem os turnos disto. Aí está. Por favor, vence-o. Boa! É isso que nós queremos. Agora temos aqui o Velociraptor. Que é um Dinossauro complicado. Vou ter que usar aqui um ataque primeiro. Espero que ele não me ataque. É muito complicado. Ele tirou bastante. Mas ele não usou a força toda. Vou ter que usar este. Por favor, não me mates. Não me mates. Não me mates. Ok, vamos ter que trocar. Oh, não. Será que ele me vence? Não! Vou ter que mudar para o Patossauro. E rapidamente. Porque ele agora tem muita energia. E o Patossauro tem muita vida. Ok. É fraco. É fraco. Mas ele acha que ainda tem o Dinossauro. Portanto, estamos lixados, pessoal. Vamos usar este. Tarbossauro. Tarbossauro. Oh, my God. Mas Vard. 422. Ok. Não está famoso isto, pessoal. Eu não sei se consigo vencer. 280. É muito fraco. Milital! E venceu. Não percebo. Não percebo porque é que eles conseguem ser tão fortes. Não sei como é que dá para escolher os que entram. Porque eu tenho um Dinossauro mais fortes. Ganhamos 130. É lixado. Mas porquê? Vocês veem que aqui temos aqui os ranks. E temos aqui as batalhas. Temos o reino ameaçado. E isto dá-nos o quê? Tivemos, então, o modo de tutorial. Em que desbloqueámos sem medalha nenhuma. Portanto, requer zero. O campo de treinamento. Não dá nada. Mas aqui o reino ameaçado dá, por exemplo, o ADN do Dinossauro Exclusivo. Do T-Rex. Daquele que parece um lagarto com uma espinha. Do Euclophthysauro. E do Rattor. Portanto, precisamos de 60 para desbloquear. Para desbloquear um novo mundo, portanto, de dinossauros melhores, precisamos de 500. E isto tem montes de cenas para desbloquear. Portanto, temos aqui combates sem mais não. E depois, vamos coletando as coisas à medida que vencemos. Eu, há um bocado, venci. E coletei isto. Mas isto é uma incubadora simples. Que não nos dá muito. Portanto, dá 31 moedas. Alguns dados. E temos aqui, então, o Euclophthysauro. Euclophthysauro. Vamos com complicados. Olha, Dimetron Don. Portanto, é este o dinossauro. E pronto, dá estas cenas. E eu vou tentar batalhar mais uma vez. Porque nós estamos que a vencer. Visite o laboratório com frequência para melhorar seu elenco de dinossauros. Pois, precisamos de visitar. Até porque ele faz lá uma notificaçãozita. E isso é muito bom. Vamos então ver esta luta. Ver como é que ocorres para o adversário. E, portanto, se o seu adversário não se mexer, a partir da atual pode ser cancelada. Um minuto e cinquenta e três. Portanto, ele tem dois minutos para aparecer. Será que ele vai aparecer? Convém vocês jogarem com Wi-Fi. Uma ligação Wi-Fi. Porque isto, o Mamadachi, que sei lá. Portanto, não aparece. Vou ganhar, certo? Não sei se isto me dá. Ah, aparece. Portanto, Arena 1. Derrote três criaturas. Vai ser muito complicado. Ok, temos alguns de jeito. Melhor ou bem uns que eu queria. Mas, pronto. Vamos escolher uma criatura. Vamos escolher aqui o nosso amigo este. O Eyniosauro. Este lá, vai cutar a borda mesmo. Estou a sentir tal. Estou a sentir crítico. O que é isto, pá? Ele vai me eliminar, de certeza. Foge, pá! Raptor, vai lá, pá. Boa! É isso, Raptor. É isso. É isso que nós queremos. Pronto, uma vitória para cada lado. Este agora é complicado. Vamos tentar usar aqui um ataque. Tras dente e tal. Mas o gajo tem proteção. Eu tenho que fugir daqui. Troca. Stega. Agora é a vez dele, não é? Está-se mesmo a ver. Vamos usar aqui o ataque mais rápido. Pensei que fosse mais. Se que houvesse aqui um golpe-golpe. O gajo tem proteção porque é um dinossauro tipo tanque. Nós temos a parte lateral mais frágil. E pá, mas nós vamos vencê-lo, pá. Bom, conseguimos vencê-lo. Temos duas vitórias já. Agora vem este gajo. Agora vem este gajo. Nós usamos este. 600 e tal. É bom. Ele agora vai nos iluminar. Não iluminou! Ah, eu gajo tem dois ataques. Isto assim é batota, meu. Isto assim é batota. E agora? Tenho que usar este. Nós há muito maiores que ele. Iluminou. Ah! Era para iluminar-nos, pá! O gajo tem um contra-ataque e tem escudo. Ó, pá! E tirou! Eu vou perder porque os meus dinossauros têm muito menos vida que eu. E 400 e tal, pá. Oh, está bem. 600. Deixa-me usar o ataque fatal. Deixa-me usar este ataque. E venceu. Não consigo vencer. E isto acontece porquê? Aqui o pessoal, supostamente, deve ser de Lisboa, qualquer coisa assim. Há muitos... Como existe no Pokémon, existe muito mais dinossauro para apanhar. Muito mais dinossauro apanhando o ADN conseguem evoluir mais depressa. E aqui em Estremunos não há nada. Não há nada, pois. Continua a haver nada. E os jogos, para mim, são uma seca por causa disso. Porque não consigo ter estatuto para vencer seja o que for. Este vídeo vai com 12 minutos. Paramos por aqui, então. E basicamente vamos ver só o que é que há aqui à volta. Temos aqui... Não sei se consigo apanhar, que eles estão longe, tem gostos de salvos. Este cara está perto. Consigo lançar. E acho que vi o vilão lendário. Acho que vi o vilão lendário. Portanto, vocês usam o drone para apanhar o ADN do vosso animal dito. Não é fácil, porque ele começa-se a mexer mais rápido. Só apanha 12 de DNA. E ele é preciso, sei lá, quanto para apanhar tudo. Já diz aqui. Mas é preciso de 100. Só apanha 18. Mas está fixe. Está fixe, pessoal. Isto é um T-Rex? É um T-Rex? Oh my God! É um T-Rex? Eu não chego lá! Pessoal, pessoal! Desculpem lá. Desculpem lá. Mas um T-Rex é um T-Rex. Tchau. Olha, comentem, subscrevam essa cena toda. NetWeb is off. Portem-se bem, ok? Eu vou apanhar o T-Rex. Ai, que caganismo eu. Vou apanhar o T-Rex. Tchau.